Dia 7 de fevereiro de 2013, 7 de fevereiro de 2013, quatro meses depois, apenas quatro meses depois de ter fotografado o meu primeiro ensaio newborn, lá estava eu fotografando um ensaio de gêmeos. Antes desse dia chegar, do dia 7 de fevereiro de 2013 chegar, eu já estava há quatro meses trabalhando com fotografia newborn e ainda não tinha fotografado gêmeos. Pois bem, eu estava ansiosa, ansiosa no sentido positivo. A ansiedade não necessariamente é positiva, mas o sentido positivo é que não era, não estava com medo de fotografar os gêmeos, mas eu estava ansiosa para um dia ter gêmeos, eu buscava incessantemente, eu queria, eu desejava muito fazer um ensaio de gêmeos. Então, eu estava ansiosa e eu estava afobada para esse ensaio. E qual era o problema? Nenhum, nenhum problema. Tirando o fato de que eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer. Por quê? Porque em todos os cursos que eu já tinha feito até então, eu nunca tinha visto, eu não sabia como era. Então, a minha ideia de conhecimento naquele período era de que se eu sabia fazer um, eu sabia fazer dois. Simples assim. Obviamente, os meus parâmetros hoje são outros, mas a menos que você saiba o que você vai fazer, a menos que você tenha ideia de como é, a menos que você tenha praticado antes com o ensaio newborn normal, sem ser gêmeos mesmo, com alguns ensaios, né? O meu conselho é de que você não saia correndo atrás de gêmeos para fotografar. Agora, para ficar claro, a gente vai voltar lá no dia 7 e eu vou mostrar imagens para você. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro ensaio de gêmeos que eu fotografei. E aí, eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro, vamos pegar essa foto aqui de making of e eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte. dá uma olhada na luz que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Dá uma olhada nessa luz aqui, ó. Vocês estão vendo essa luz, né? Vocês percebem? Olha por onde ela está. Está aqui, está aqui. E se vocês observarem, ela está vindo aqui nos bebês também. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma luz natural e junto com essa luz natural, eu tenho uma luz que ela é do aquecedor. É uma luz do aquecedor. Naquela época, eu usava um aquecedor bem no comecinho que era de resistência e ele ficava virando. Então, a hora ele refletia a luz nos bebês, a hora ele virava e não refletia. Então, aqui eu trago o primeiro dos grandes erros que foi não ter percebido a luz do ambiente nesse sentido. Eu usava a luz natural, estava fotografando gêmeos e aí tinha essa luz. Beleza. Aqui, a gente tem a primeira foto que eu mostrei enroladinho no wrap, bem de baixo para cima. Nenhum problema em aparecer narinas e coisas assim. Só que eu tenho um emaranhado de wraps ali embaixo. Aqui, eu tenho aquela famosa foto que a gente tenta fazer com os dois juntos. Acontece que eu não tinha ideia de uma parte, apesar de ter estudado muito sobre isso. Nesse momento, me falhou a questão de profundidade de campo, que é o quê? Eu foquei no bebê que estava embaixo. E no bebê que está em cima, eu consigo ver só a cabecinha bem desfocada. Então, às vezes, aqui serve a gente imaginar o quê? A gente pensar que até onde eu devo ir fazer o posicionamento se na hora de fotografar isso não vai ficar bom. Pensar nisso, né? O mesmo aconteceu aqui. A pose está diferente. Mas, no final das contas, eu só consigo ver um bebê. E é sempre o mesmo. Por quê? Por que é sempre o mesmo? Porque eu sempre coloco o maior embaixo e o menor em cima. E aí, aqui, por fim, foto na gamela. E aí, eu tenho o mesmo problema daquela foto que eu mostrei de making of. Aquela luz laranja invadindo aqui, ó. Invadindo esse pedaço aqui da testa do bebê. Sem contar que o rosto dos bebês estão numa sombra. Ou seja, isso me daria muito trabalho na edição. E mesmo assim, eu não conseguiria necessariamente salvar, né? Vamos colocar entre aspas. Então, aqui, amores, é mais para vocês terem ideia de contexto e entender aqui o que aconteceu, né? O que rolou. Agora, eu vou mostrar para vocês um ensaio feito. 38 ensaios depois desse que eu acabei de mostrar. Não 38 ensaios de gêmeos depois. Eu fiz esse ensaio de gêmeos que eu acabei de mostrar. Depois, eu fiz mais 38 ensaios newborn. Até fotografar os próximos. O próximo ensaio de gêmeos. E aí, o que eu quero te mostrar aqui é a diferença entre eles. E qual é a diferença entre eles? O que separa um do outro? Olha só. Esse aqui já foi um ensaio feito. 38 ensaios depois desses gêmeos. Eu contei ontem. Você ainda vai perceber que a bebezinha de trás está levemente desfocada. Porém, já é uma diferença gritante. Eu já consigo ver o rostinho. E aí, depois, os que vieram depois já estão um pouco diferentes. Olha só. Esses ensaios são antigos. Mas ainda assim, já dá para ver aqui uma evolução no processo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês entendam que qual foi a diferença entre o primeiro ensaio de gêmeos e o segundo ensaio de gêmeos. A diferença não está no tempo. A diferença está no treino. Está na prática. Eu não fiquei melhor um ano depois. Eu fiquei melhor 38 ensaios depois. Eu não fiquei melhor três meses depois. Eu fiquei melhor 38 ensaios depois. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto